Seja! Oh, gente... Está fazendo o que é por aí? Não sei! Tu sabe não é? Rapaz, ontem tu estava mais eu Num cruzeiro, não foi? E hoje está aqui A gente está fazendo o que é que hoje, meu pai? Corrinha que me trouxe E agora tu está ajudando a fazer o quê? Nada! Nada! Eu estou saiba... Diga, eu estou me ajudando a fazer raiva É! Olá minha gente, cês já estão do close. Bem-vindo para mais esse vídeo E hoje eu estou aqui no quintal Mas meu negro preto Tu é negro preto? Hein? Não Tu é negro branco? Eita gota, bote Está abrindo Está abrindo, que planta é essa? É a frio Diga, essa é a planta? Que planta? É a planta de flor, né? Ela bota flor Que cor é essa flor? Vermeia Isso Vermeia com o coração Isso aí Então é isso aí, gente Hoje vai ser o vídeo aqui com o Iguinho Aqui eu vou perguntar a ele qual é o nome das plantas Bora lá, Iguinho Vem cá Vem cá para você dizer o nome das plantas Suba por aqui para o Riba Eu não sei o nome das plantas Quanto mais minha mãe Vá, suba aí Suba aí para o Riba para onde tem as plantas Vá, por aqui Isso, por aqui Vai para o Ki Passa por Uri Vá Aqui está molhado Outra Eu vou perguntar a você o nome dessa planta aí Eu sei Não sei não Dessa daqui Não sei não Diga, colher Colher É colher ou colher? Colher Colher, né? É Colher de prata Colher de prata E essa outra? E essa outra? E essa outra? E essa outra? E essa outra aqui de frente? Isso aqui de frente? Vá onde? Aqui isso? Isso Hum? Eu não sei o nome É colher Agora muda o nome Quando está nas Olimpíadas Ganha medalha de prata Medalha de ouro Medalha de Medalha, não é medalha não Medalha de Medalha de Não sei como Bronze Qual é o nome dessa? Medalha de Medalha de Ó gente Não está vendo aí que tu sabe Está ensinando Mas tu sabe, né? Mesmo assim Agora Que nome é esse aqui? Caquito Caquito, né? É Caquito Não, tem essa aqui É Caquito Vamos aqui Essa daqui Eu sei Ah, vou pegar você de longe aí Fala o nome dessa planta Eu não sei como Diga Diga não, fale Rosa do Rosa do Tá certo? Aí, está vendo? Que você sabe, senhor Hum Agora é Agora procure um aí Para você falar de novo Caquito Caquito? Caquito Isso aqui é o Caquito Que Caquito é esse? Caquito Elefante Caquito de Elefante Não, esse é o Caquito Caquito Rabo de Macaco Gato Gato Agora esse outro Caquito Hum Eu sei Se tem o rabo de gato Tem o rabo de que também? De boi Vamos lá, senhor Vai logo Fala logo, senhor Eu não sei Como é Tu não quer se embora para casa Hum Apoio, vai para agora Quando der o tempo do vídeo Pronto Enquanto não falar o nome do Caquito Caquito Do telefone Rabo de Caquito Macaco Pronto E essa daqui? E esse daqui? Você arranja o D? Não Vai O que? Arranja o D? Arranja o D E o que? Hum Eita, zoada de máquina A máquina está baiano ali Vai ser o Vui todinho Só assim Que esses Que esses brucos tentam Por aí está baiano Né, Igor? O que? O bicho aqui está doando Oi? Aonde? E é Vai, senhor Arranja Você tem que dizer Senão não vai para casa hoje de manhã Eu vou botar de cartilho Pronto Vai, senhor Arranja o D Arranja o D De De Suco Lenta De Tem o que? Arranja o D De Suculenta Aí Está rindo Olha aqui Mais rabo de macaco Mais rabo de gato Hein? Termino o vídeo logo Termino o vídeo logo Olha, vem cá Papai pergunta o negócio a tu E essa aqui Esse caixa aqui A caixa Isso é caixa de que? Aquele ali Gandão ali Aquele Gandão Que está ali pendurado Verde ali Verde? Sim Aqui lá um caixa de? Tem Caxo de Banana Eita Acertou Está vendo? Caxo de banana Viva Eita Essa planta Aqui é o que? Essa Gandão Aqui de frente Essa? Hum E é o seis? Culé de? Culé de prata Culé de cobre E essa é outra colher Culé de? E prata também P Três Culé de pedeiro Rô Vim O que? Culé de pedeiro Culé de pedeiro Culé de pedeiro Culé de pedeiro É o que? Pedeiro Culé de pedeiro E eu não sei falar o nome É pedeiro É? Eu não sei falar o nome Vamos para as outras Vamos para a outra aqui Vamos para a outra Deu tempo Hum Qual é o tempo? Tu já quer que dê o tempo Logo assim É só Hum E essa aqui Pronto Agora você vai falar Essa aqui Se você não falar Eu hoje dou castigo a você E não dou biscoito a você Hoje nem dou piruíto mais Ponto Ó Eita Zoada do bruto Nada de planta Tu sabe o nome Se tu tinha Estava cuidando das plantas Mas manhã Lá em Caruaru Que manhã disse E tu não sabe o nome não Sou E você deixou aqui sozinho Eita gota E é? É Você tem que me levar Para casa Hum Eu não levo não Deixa você castiga ali Com os gatos Pronto Agora vem para cá Olha A partir de suculenta De rosa deserto Bonita Não é? Essa zoada de máquina E aqui gente Olha O plantio de Aqui as mudinhas De colher de cobre Colher de prata Não é Igor? Aí vem cá Igor Para tu dizer cá Essa daqui Não é bonita Essa Mãe disse Mas eu não sei o nome Digo o nome Isso é uma suculenta Suculenta Aí vê Não é bonita Mãe disse que não é aquela bonita não Oi Essa é a suculenta Diga Suculenta Cristata Suculenta Cristata Cristata Isso aí Tá vendo? E aqui gente Tem outro bocado aí Esse vídeo aqui Hoje só foi eu brincando Aqui com o meu Com o meu neguinho preto Eita Fumaça Eita Fumaça Da gota Eu não paro no canal Vai ficar um ano aí E é Parece Foi pronto gente Deixa eu ver esse vídeo aqui hoje O vídeo vai ser A pequeno Com o neguinho aqui Né neguinho Achou bonita foi? Tá vendo? Qual é a outra mais bonitinha aí? Pega uma bonita aí Eu quero ver se você Escolhe suculenta bonita Vá Um Vá Essa Bonita Eita Que suculenta bonita Essa é bonita Ví Então é isso aí né? Vamos embora Encerrar o vídeo Acaba com ela Deixa o pai vir pra cá Pra encerrar o vídeo Mais tu aqui Vai Encerra o vídeo aí Pega ela Pra não encerrar o vídeo A outra A outra que você Tava com ela Um Então é isso aí Minha gente Se gostaram do vídeo Deixem seu joinha Inscreva no canal Compartilha E esse aqui foi o vídeo De eu Mas meu pai Diga Então é isso aí gente Tchau Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo Se é assim O nosso papai Deixa permitir Né igu Essa zoada grande De máquina Não ficou boa não Por causa que tem uns caras Tirando terra aqui do lado Aí pronto Aí Ficou grande Essa zoada aqui De máquina É isso aí gente Tchau Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo Se é assim O nosso papai De seu pai Eita Sim A chinelo nova Né Que pai Encopou pra tu Olha A chinelo Grande Eita Tu já caça isso tudo Já é Tu já caça isso tudo Já é Então é isso aí gente Se vocês gostaram Desse vídeo Deixem seu joinha Compartilha Se inscreve no canal Até o próximo vídeo Se é assim O nosso papai De seu permitir Tchau 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 Tchau